Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí galera, aqui é o Ramonio. Estamos aqui parados exatamente onde paramos no episódio anterior. Deixa eu tirar algumas coisinhas aqui que estão comigo. Vou tirar esse detector de mina, tirar essa chave. Se precisar botar essa chave depois eu boto. Por enquanto eu vou tirar. Tirar esse cigarro, tirar essa pílula aqui. Deixar só as coisas básicas mesmo. Cadê o Night Vision? Tá aqui. Deixa eu tirar essa carta. Tirar isso aqui também. Isso aqui. Essa granada. Bem, agora tá bem básico mesmo. Deixa eu comer um sapo aqui pra dar um poste na stamina. Temos agora que... Invadir a fortaleza do Volgen. Não tem caminho ali na frente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui embaixo da cama. Só que tem que tomar cuidado com o escorpião aqui. Bem aqui fora tem uma cacetada de inimigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deu um tio na bunda dele pra ele, daqui a pouquinho ele vai dormir, show. Tem um bicho aqui em baixo. Show. Estamos chegando aqui na área do The Fury. Eu não lembro muito bem das manhas pra enfrentar ele. Então, já vou avisando logo que eu vou tentar pegar a camuflagem dele. Mas não dou certeza. Até porque, se eu tivesse um Sniper com tranquilizante seria mais fácil. Depois eu tenho que trocar essa camuflagem, velho. Eu acho que eu vou morrer um bocado nesse chefe, mano. O fogo arranca muito HP, mano. Eu sou o Furi. Furi. O fogo da minha espécie irá incinerar você. Eu vim de volta do espaço. Quando eu voltava, eu tinha uma visão. O mundo se tornou a blazer. E você sabe o que eu vi? Furi. 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 Vem logo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu estou usando a porra da arma errada. Vamos lá. 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 Vou. Vamos lá. 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 1, 2, 3, 2, 1, Ignition, Fire! No! 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, Tchau, tchau. 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 Eu tenho que viver. Você é o único que resta. Eu vou sair. Se inscreva no Sorrow. Behold, the flames are curing, the fires of hell will purge the tree. I can see it. Mission Control, do you read me? I'm coming home. I see the other. Ah! Yuri! Yuri! I'm coming home. 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 We can see it shortly. It's a little bit better. We're going to continue the progress. Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero pegar o outro que tá aqui velho, porque ele pode ver o cara que eu tombei ali. Eu quero pegar o outro que tá aqui velho. Eu quero pegar o outro que tá aqui velho. Eu quero pegar o outro que tá aqui velho. Eu quero pegar o outro que tá aqui velho. Eu quero pegar o outro que tá aqui velho. Eu ia atirar no bicho e foi embora. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro que tá aqui velho. Eu vou pegar o outro. O que é isso? 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 O que é isso?